Pô, o que você fez aqui? Foco na dieta Marmitano Dentro do avião Bom Começando mais um vlogones De um jeito diferente, o vlog é meu Fala o da altura que eu quiser Ninguém tá entendendo o que eu tô falando Marmitano É em Dallas que a gente pousa? Dallas Precisamos sentir agora o aeroporto de Dallas Pra Ayrton, Texas Pra segunda etapa Da West Coast É o West Coast, né? O que, Dallas? A nossa é o West ou o East? Este, West Coast, segunda etapa da West Coast Que acontece amanhã Não, sábado, hoje é quinta, certo? Então é isso, começando mais um vlogones Já deixa seu like, compartilha esse vídeo com os amigos Se inscreva no canal pra fortalecer o Tio CL Daquele jeitão, certo? Partiu pro vídeo TioC Olha que clima é gostoso, olha que delícia né E aí certeza que amanhã vai fazer, amanhã não, domingo quando a gente for embora vai fazer 30 graus aqui Chegamos Nesse momento está menos 4 graus negativo, mas a sensação térmica está fácil Menos 4 graus negativos A sensação térmica está o que? Uns menos 89 graus certos Parece que você está com a calça molhada Está a sensação de menos 8 agora Imagina a gente pegou menos 17, a sensação térmica naquele dia devia estar uns menos 25 Fácil Nossa, doía Mano, grava aí Já chegamos aqui na casa que a gente vai ficar, tirei as coisas da mala já Já chegamos na casa que a gente vai ficar, amanhã eu mostro um pouco para vocês aqui da casa, já é uma da manhã Então só chegamos, colamos os dentes, já vamos capotar Amanhã a gente vai acordar cedo E aí é isso, certo? Hoje é só mais a viagem mesmo e amanhã começa a gente ver a pista, o estágio e tudo mais, certo? E é isso, até amanhã Tem que escurar isso logo de manhã já Esquenta, entendi Hoje é rapaziada Bem negativo hoje o tempo Em temperatura, né A galera está prontando Cafézinho está passando aqui já Ei, Juan, diga o holo do Brasil Olá, Brasil Olá Aqui está meio que desmontando as motos A galera está terminando de montar aqui Ó, Sérgio, está frio? Tudo congelado Ó, gelo Ó, já quase caí Quase, mano As motos estão ali Bonita que a gente está Nossa, que frio, não dá para ficar aqui não Uh Aeroman Talvez Chora, boy, olha os stents Ah, eu gosto dessas tranqueiras aí, viu Pode falar o que for, eu gosto Você gosta, Danilo? Você é da quebrada também Quebrada que não gosta de um carro baixo não é quebrada Ah, mano Quem nunca teve os Corsinha Away Socado E o Celtinha? E o Celtinha? Com a luz verde embaixo Você é louco Ah, mano, vou comprar um Ah, quem nunca teve um quadrado nas Orbital 13 socado Não fala comigo Me respeita Você é louco Ó, a chinesinha é top, hein A chinesinha é a partir da nove Nove e meia Nove e meia, né A meia era nove e meia Você é louco Eu tive uma nove e três, minha idade Você é louco, é louco, é louco Tem o nível Tem o revoco Pra acelerar Pegar o credenciamento agora Ô, tá frio demais, velho Porque tem que fazer tanto frio em alguns lugares do mundo Dá pra deixar o meio termo Nem tão quente, nem tão frio Já pegamos o credenciamento Agora a gente tá indo pro estádio Maluco, tá um fio gelado Chega a doer Ó Olha o dertão, que louco Nossa, que louco Rapaziada do céu A sensação térmica hoje aqui deve estar uns menos 80 graus Tá pior lá que o Minhavo Tá congelando a cara, tava até pra falar Que serocorde Já chegamos aqui no estádio Então pra montar aqui o box Agora a gente tá dentro da van com o ar quente no 12 aqui Até somos congelados Nossa Esperando o Juan definir lá o lugar que a gente vai ficar Tô até com poder de ouvido, velho Do frio Estádio louco A gente tá indo tomar café agora Fala pra gente onde a gente tá indo agora Fala inglês aí pra quem assiste inglês, onde a gente tá indo agora Bom, vamos comer um café agora Agora vamos comer um café agora Fala-se Fala-se Estamos esperando o nosso Uber driver Fala-se Fala-se E vamos voltar ao estádio Temos tudo pronto para amanhã É isso Voltar a dizer pra você Por exemplo, no Brasil, num restaurante desse pra tomar um café da manhã que eu vou tomar Eu gastaria fácil uns 50 reais por pessoa Então a conversão que vocês precisam fazer é um pra um Porque quem trabalha aqui ganha em dólar, gasta em dólar Quem mora no Brasil ganha em real, gasta em real Então a conversão é um pra um Então é como se um café da manhã desse pagasse 8 reais Café da manhã é brabo Muito bom Montando o box Good luck Setup tá top, hein Fala aqui Agora o Rambler tá tirando as fotos Pra Cuidado aí Pro videogame Pro Supercross O próximo que vai sair Que acho que é o 5 Aí Pra eles terem as fotos Vai escanear o O que é isso A gente já assistiu o Press Day agora Pelo tamanho desse estádio É muito grande Olha isso Bem louco o estádio O tamanho do estádio A pista é lá Pula chegada Fazer aqui Fazer a curva Pula chegada Duplo Vira ali Pega a reta Chega Da largada Vira quenta Aqui nessa aqui A gente acha que vai ser Por cima da mesa Mesa pra baixo Ou Single Mesa Triplo Aí volta A seção grande aqui é Triplo Triplo Quádruplo Eu acho que as 400 Cinco vai fazer Triplo Daí na mesa Aqui ó Da mesa nessa mesa Eu acho Eu acho Aí Entra ali a seção de costela Vira Andragons Bag voltando Entra Passa por cima do túnel Triplo Aí vira ali Cruza a largada Passa aquele roller Aí entra na seção de costela maior ali ó Aquela reta inteira a costela Aí vira Chegada de novo Vira 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 Vamos lá. Já almoçamos, as motos estão prontas, agora já está começando a guardar as coisas de volta na van para a gente ir para casa tomar um banho, dormir, descansar, porque amanhã é cedo o pau pega, hein? Olha a nave, olha a nave bonita, hein? Isso é louco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A nave. Os caras estão tampando o dente já. Fazendo as compras para fazer a janta de hoje e o almoço de amanhã. Oi pessoal, o que é? Estamos aqui no Walmart agora. O Hammerfiles é a parte inglesa do vlog e eu faço em português. Eu traduzo. Fala espanhol para a galera ver que você... Vocês querem banana? Olá a todos, como estás? Estamos aqui no Walmart hoje. Estamos aqui. Aqui não. Olha aqui, vocês querem banana? Não. Está muito zoomado com essa cara. Não, não. Não, não. Ah, ok. Ai, que gostoso o ventinho Ai, que delícia, refrescante Chega a doer os dentes Tá aqui parindo, nem pra sorrir no vento aqui Só pra ser bonito, não tem funcionalidade nenhuma É Natal, é Natal Feliz Natal Um ano, um ano Cara, olha isso Que lugar massa, meu Que lugar, velho Muito massa, meu Achei show, meu O que você achou, meu, massa, meu Cara, eu acho que esse daí está super cool Super underfull Super underfull Só quem realmente Conhece carro vai saber que carro é esse Só quem realmente conhece Dá valor Bom, já jantamos Já estamos em casa Vendo Supercross Dando descansadinho Agora são oito e meia da noite Vou encerrando esse vlog por aqui Amanhã vou tentar gravar o máximo possível pra vocês Tentar deixar o celular carregado Mas é muito corrido E tá muito frio, rapaziada Vocês não tem noção É o frio que dói Então só de você ficar segurando o celular Com a mão pra fora do bolso É sofrido Mas eu vou tentar gravar o máximo que der, certo? Então é isso Vlogzão encerrado de hoje Amanhã eu trago mais outro É nóis, tamo junto